Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Secretário Municipal de Saúde, Carlos Dermã, é chamado para falar sobre o crescente número de casos de dengue no município. Comissão debate plano diretor em reunião extraordinária nesta segunda-feira. Prefeitura pede autorização ao Legislativo para instalar parque tecnológico na cidade. Câmara quer que unidades de saúde divulguem lista de espera para consultas e exames médicos. Agora no Jornal da Câmara. A Comissão de Administração e Funcionalismo Público realizou na última quinta-feira, dia 23, reunião no plenário da Casa, com participação do Secretário Municipal de Saúde, Carlos Dermã. Presidente da comissão, o vereador Romildo Santos, do PSDB, explica os motivos do encontro. Nossa maior preocupação é uma informação que nós obtivemos semana passada e a gente chamou com urgência pela seguinte razão. Nós vemos que hoje o mosquito da dengue, ele cada vez está se alastrando mais nas famílias guarulhenses em todo o Brasil. Mas aqui em Guarulhos está muito forte. E nós tivemos a informação que a Secretaria de Saúde está demitindo médicos ao invés de contratar médicos. As cidades estão fazendo lonas, barracas, para poder atender a população de uma maneira mais rápida e mais ágil e de maior demanda. E aí na contramão a gente está vendo que parece que Guarulhos está diferente. Então a gente queria saber do secretário isso e através da comissão do público também agora tem essa medida que está sendo aprovada em Brasília. O que ele acha vai interferir na saída dos médicos, os médicos de repente não vão querer mais trabalhar nesse sistema. Ou outros já trabalham, claro, que é a Santa Casa de São Paulo e agora a ABC. Então acho que não vai interferir muito. Então na realidade a nossa preocupação maior é com a saída de profissionais que são essenciais. A gente já tem um desserviço em várias secretarias. A Secretaria de Saúde é importantíssima. Nós não podemos ter um desserviço. Ter um desserviço atingido a todos, que é a saúde, atendimento, enfermagem, médico, auxílio de enfermagem, técnico de enfermagem. Então a nossa preocupação principal são esses profissionais de imediato. Carlos Dermann falou sobre o novo convênio do município com a Fundação ABC, que começou com um número menor de médicos em algumas unidades de saúde, como o PA Paraíso. Até então, o atendimento era feito em parceria com a Santa Casa. Com relação ao PA Paraíso, é importante esclarecer o seguinte. Nós tínhamos um convênio com a Santa Casa de São Paulo para a gestão de três equipamentos de saúde, não é? O PA Paraíso, a Policlínica Maria Dirce e a UPA São João. Em razão de uma crise da Santa Casa, ela pediu o rompimento do convênio, ela pediu o destrato, o fim do convênio. Nos termos do próprio convênio, ela tem o direito de fazer isso, desde que dando um prazo de seis meses para a Prefeitura arrumar uma solução que não implique no fechamento do serviço. Nós fizemos um processo seletivo rápido, ouvimos propostas de várias OESs, porque a Prefeitura não tinha condições de assumir os serviços. Não tem condições até por conta da lei de responsabilidade fiscal, até por conta das dificuldades que a Prefeitura tem de contratação, de gestão, de equipamentos. Então, nós não tínhamos outra opção, a não ser procurar uma outra organização social, uma outra entidade ou instituição que fizesse a gestão desses equipamentos. E, por fim, nós selecionamos a fundação do ABC, que é uma instituição que faz a gestão de vários hospitais estaduais. Hospitais estaduais, eu cito o Hospital Mário Covas, de Santo André, o Hospital Serraria, de Diadema, o Hospital Penitenciário, atualmente, também está com a fundação do ABC. E também um hospital em Francisco Morato, também é estadual, então ela tem a fundação do ABC, tem contratos de gestão ou convênios com o governo do Estado para fazer a gestão de vários equipamentos, e tem também com diversas prefeituras, principalmente a região do ABC, que é essa fundação, é formada pelos municípios do ABC, não é? Então, tem lá em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, e está também, acho que na Praia Grande e outros locais. Ela tem bastante experiência em gestão e fez uma proposta bastante vantajosa para o município. Bom, aí vem as dificuldades da transição. A primeira dificuldade que nós encontramos e que levou realmente a nós perdermos alguns médicos é que havia diversos profissionais que já eram da Santa Casa antes de serem inaugurados esses equipamentos, não é? Antes de ser inaugurado o PA Maria Dirce e antes de ser repassado para a Santa Casa, não é? O Paraíso e o São João, primeiro foi a Policlínica São João, depois foi para a UPA, não é? Então, eles vieram da Santa Casa, onde trabalharam em outros equipamentos, e a Santa Casa transferiu para trabalhar aqui em Guarulhos. Então, o nosso jurídico e o jurídico da Fundação entenderam que não era possível fazer a subrogação desses contratos, porque nossa intenção era que o novo gestor, a nova OS, ficasse com todos os funcionários que trabalhavam nesses equipamentos para garantir a continuidade do serviço, não é? E assim foi feita a subrogação dos contratos, com a exceção de, acho que eram 70 e poucos funcionários, não é? Que, dos três equipamentos, e aí inclui médico, enfermeiro e outros, que já eram da Santa Casa antes de haver o convênio com a Prefeitura. Por que que esses não podiam passar? Porque aí nós assumiríamos um passivo trabalhista, não é? Então, quando, se eventualmente eles fossem mandados embora, a gente tinha que indenizar um período que não é nosso, não é? Então, isso não era possível. Depois de explicar a questão da saída dos médicos e falar de outros pontos relacionados à saúde, o secretário conversou com a TV Câmara e deu detalhes de como deve ficar a situação daqui para frente. Muitos médicos serão substituídos, com certeza. Hoje a gente está, nós sabemos que tem alguns buracos aí nas escalas, não é? Eles têm que substituir, não só médico, como enfermeiro, como outros profissionais, não é? Porque havia funcionários que já eram da Santa Casa e que foram transferidos para esses equipamentos. Esses funcionários tiveram que voltar para a Santa Casa e agora precisam ser substituídos, claro. Existe um prazo para que isso aconteça? Porque o vereador citou também, a gente está num surto, o senhor falou até na palavra epidemia de dengue, não é? Existe um prazo para que isso aconteça? Será o antes possível, não posso precisar, porque vocês têm algumas profissões que às vezes você não arruma de uma hora para outra, principalmente médico, mas nós temos certeza que em pouco tempo vão estar completos os plantões. Sobre a dengue, o secretário disse acreditar que a população está colaborando, mas aproveitou o espaço para lembrar o que cada um pode fazer no combate ao mosquito. Comparado com outras cidades que tiveram muito mais casos, situações muito mais graves, A gente nota que em Guarulhos as pessoas estão se conscientizando, não deixar a caixa d'água destampada, não deixar a água parada embaixo dos vasos de flores, ou de vasos de plantas em geral, não deixar entulho, pneu, etc. Que acumule água, enfim, ter uma vigilância, ter uma preocupação, isso é fundamental para a gente diminuir o número de doentes e poder atender melhor. No próximo bloco, acompanho o que foi debatido em reunião extraordinária sobre o plano diretor. O Jornal da Câmara volta já. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, o portal da transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico do Legislativo realizou reunião extraordinária dia 27. Presidida por Heleno Metalúrgico, do PDT, a comissão debateu a revisão do Plano Diretor do Município, um instrumento de planejamento que vai direcionar o crescimento da cidade para os próximos anos. Na realidade, foi procurada a nossa Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico, os municípios da nossa cidade, para discutir o Plano Diretor da nossa cidade de Guarulhos, que desde 2004 não foi revisto. Então, uma cidade que está crescendo a cada dia a mais, uma cidade que cresceu também sem um planejamento adequado e hoje nós nos encontramos numa situação caótica dentro da nossa cidade, tanto na área de construção civil, quanto também na mobilidade urbana também, seja trânsito, transporte e assim por diante. Então, nós estamos chamando a segunda reunião já, uma reunião extraordinária fora da ordinária da comissão, com todos os órgãos competentes, desde o Executivo, como a sociedade civil no geral, sindicatos e assim por diante, Ciesp, Agende, para nós juntamente discutirmos esse Plano Diretor, que está no Executivo, já estão discutindo o Executivo, mas nossa comissão e a sociedade, ela precisa estar embasada de conhecimento. É por isso que nós faremos mais uma reunião e tão breve também estaremos chamando para uma audiência pública aqui na nossa Câmara. Há uma preocupação da comissão, da própria sociedade civil, em participar desse processo já na prévia, quando o plano está sendo elaborado, e não só depois, quando ele for apresentado, fechado pela Prefeitura, é isso? Com certeza. E eu também vou além. Mesmo antes de estar como vereador, eu via de fora a discussão do Plano Diretor da nossa cidade e faltava um pouco mais de competência da sociedade no todo, não só a sociedade como as ONGs e outras situações que eu já tinha citado atrás. Mas o Executivo, ele elabora e não é divulgado. Então nós precisamos, acho que, penso eu, acho não, penso eu, que através dessas reuniões a sociedade, ela possa participar mais. Precisa-se mais de divulgação para que as pessoas sejam inseridas nesse preito, nesse processo, em relação, com relação à nossa cidade. Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Núcleo Guarulhos, Roberto Moreno traçou um histórico do desenvolvimento urbano do município e apontou alguns desafios para o futuro. A gente imagina que esse próximo plano, ele deve durar uns de 10 a 15 anos. São, quer dizer, o que se for decidido agora, nós vamos demorar uns 10, 15 anos para fazer um novo. Alguns desafios. A habitação, certamente, é um dos maiores desafios que a gente tem. Foi feito um plano de habitação de interesse social e lá indica o déficit que a gente tem de habitação de interesse social. O Gilmar tem contestado aqueles números, diz que é maior. Transporte e uso do solo. Porque não dá para pensar transporte sozinho e uso do solo sozinho. Eles têm que funcionar juntos, sempre. Porque aí o transporte não fica correndo atrás do prejuízo e a gente consegue planejar a cidade antes. Então, esse é um grande desafio de a gente unir essas duas coisas aqui. A outra é o sistema permanente de planejamento da cidade. O sistema previsto no plano diretor, algumas coisas funcionaram e outras não. Então, precisa ver como é que a gente possa ter... O maior desafio é a gente ter um sistema de planejamento que funcione o tempo todo. Onde tenha equipes pensando nisso o tempo todo. E criação de órgão específico para cuidar do planejamento. O plano diretor, ele prevê o fortalecimento da SDU ou a criação de um órgão próprio para isso. Planos regionais. Alguns passos foram dados, como por exemplo, criar as áreas de planejamento. Então, foi dado o primeiro passo e isso aqui precisa ser desenvolvido depois do plano diretor. E isso aqui que é um clamor de todos os segmentos, que é montar essas normas e aplicação de instrumentos previstos no plano diretor. Então, o plano de 2004, ele citou, mas não definiu essas normas. Então, é preciso se definir. E aí, é um grande debate que a gente tem que fazer na cidade sobre quais desses instrumentos nós vamos adotar para se conseguir os objetivos que a gente quer de uma cidade melhor para se viver. Representantes da sociedade civil também participaram do encontro e demonstraram preocupação com os prazos e com o papel que vão ter na elaboração da proposta. Hoje, nós estamos fazendo essa discussão aqui na Câmara, principalmente por entender que faz necessário, será necessário o envolvimento do legislativo, para que quando o plano diretor for aqui apresentado, não seja uma letra, seja algo novo e que os vereadores não estão envolvidos nessa discussão. Principalmente por isso, quando a frente tomou a iniciativa de protocolar era com esse objetivo. Olha, é importante que os vereadores tomem ciência que está discutindo na cidade e já se apoderem do que vem sendo discutido. Ou seja, já chega aqui arredondado, olha, a cidade desejada para 2025, 2030, é essa. Ou seja, já chega aqui, aquelas pendências como falta de espaço para cemitério, por exemplo, que é um fato aparentemente inusitado, mas é uma realidade. Guarulhos hoje tem déficit em vagas de sepultamento. É inaceitável. A gente tem que prever isso na revisão do plano. Assim como também tem que prever a questão do transporte, tem que prever a questão da habitação. E aí, eu penso que não é esse foro adequado, mas infelizmente é uma constatação, eu tenho entendimento que o PLIS, que aponta lá que o déficit habitacional é de 43 mil habitações, ao mesmo tempo que isso acontece, tem 119 mil inscritos no programa Minha Casa Minha Vida, habilitados a receber unidade. E aí, é 40? Conforme o PLIS aponta, ou é o 111, 119 que tomaram a iniciativa de ir lá se inscrever? Então, agora, nós temos que entrar nessa discussão e fazer esse debate. O secretário de Desenvolvimento Urbano de Guarulhos, Paulo Carvalho, garantiu a participação popular dos segmentos diretamente interessados na revisão do plano diretor. Se a gente ver que no decorrer da discussão a gente precisar fazer, a gente precisar de mais tempo, nós vamos ter esse tempo. Então, eu acho que a preocupação que os senhores têm é verdadeira. É uma preocupação de que a gente está fazendo um documento para a cidade e esse documento tem que ser bem feito, mas nós já temos feito já um calendário para isso, com as discussões com as entidades, com os movimentos sociais, uma discussão começando com a própria prefeitura, para estar levando esses elementos para vocês, para a gente estar discutindo isso junto. Então, eu queria deixar bem claro que a gente está, sim, está finalizando um documento que começou já essa revisão já há algum tempo. Eu não era secretário ainda, mas a gente tem conhecimento dos documentos que foram feitos. E a gente agora precisa finalizar. E isso vai depender da parte de cada um de vocês, da parte da prefeitura também, mas com todo o tempo do mundo, com toda a calma do mundo, para que se resolva isso e se faça bem feito. Um dos responsáveis pela revisão do projeto, Plínio Soares, fez um retrospecto do trabalho realizado pela secretaria e também assegurou que a sociedade será ouvida. Nós demos início no final de 2011 e, ao longo do ano de 2012, nós realizamos uma série de etapas que previam, entre outras coisas, elaborar um diagnóstico profundo sobre Guarulhos que temos, que cidade é essa, portanto, fazer uma leitura dessa cidade e não só uma leitura técnica, a partir dos dados, dos técnicos e dos setores especializados, mas, sobretudo, uma leitura comunitária. Qual é a visão da população, da sociedade civil organizada, dos diversos segmentos, sobre o que está acontecendo com essa cidade. Esse era o primeiro passo para que nós pudéssemos, então, a partir dessa leitura da cidade, que temos que pensar na cidade que queremos. Nós realizamos, também, oficinas onde buscamos pensar os cenários e, dentro desses cenários futuros, nos próximos 10 anos, na época em 2012, que nos permitissem definir estratégias, planos, projetos, propostas, para poder, então, dar uma contribuição efetiva no que nós chamamos do projeto da minuta de lei do plano diretor. Então, em 2012, essas etapas foram realizadas e nós tivemos que interromper esse processo e estamos retomando esse ano. E a ideia é que, a partir do acervo das contribuições que nós tivemos durante a discussão em 2012, nós possamos, então, agora, como já disse o secretário, pensar efetivamente que propostas precisam ser feitas. Então, é importante dizer duas coisas. Primeiro, esse diagnóstico de 2012 está sendo atualizado, portanto, se passaram 2, 3 anos e precisa ser contextualizado, estamos concluindo esta atualização e a ideia é voltar a dialogar com esse público-alvo, tanto com a sociedade civil organizada, quanto com a população em geral, através das oficinas territoriais, para que nós possamos, não só apresentar o balanço dessa cidade que temos, mas, sobretudo, receber contribuições sobre propostas que, eventualmente, possam ser incorporadas ao projeto de lei. O calendário dessas reuniões ainda está em discussão com o Conselho Municipal? Exatamente. Esse calendário, ele foi apresentado ao Conselho há um mês atrás, aproximadamente, e passou por alguns ajustes, como já foi dito aqui, no encontro, e nós vamos ter a próxima reunião do Conselho dia 30 de abril, portanto, quinta-feira que vem, no Adamastor, centro, e nesta reunião nós vamos, então, aprovar essa última versão do calendário. Em sendo aprovada esta versão, nós vamos, então, dar publicidade e fazer as mobilizações necessárias para a realização, tanto das oficinas e audiências públicas. Houve, inclusive, uma reivindicação, por assim dizer, do próprio Legislativo por mais participação efetiva na elaboração do plano, não somente quando, depois de finalizado, ele chega aqui na casa. Isso vai ser contemplado pela Secretaria? Como é que a Secretaria pretende fazer isso? Sem dúvida. Eu fico feliz com a iniciativa tomada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, sobretudo porque nós entendemos que a Câmara tem um papel importantíssimo também, não só no processo de avaliação das propostas do Executivo, mas, sobretudo, no processo de construção coletiva. Então, nesse sentido, nós temos acompanhado as reuniões da Comissão e temos a expectativa de poder estar participando dos fóruns de debates ou audiências que deverão ser realizados e trazendo as informações, trazendo as contribuições para que os vereadores possam participar como assumir um protagonismo nesse processo. Agora, é importante lembrar que, a despeito dessas etapas de elaboração do projeto de lei, a nossa expectativa é que a Câmara possa também realizar uma série de audiências públicas, sejam elas regionais, sejam elas com segmentos, de tal forma que essa segunda etapa do processo de discussão possa ser amadurecido e que a gente consiga ter um projeto que traduz a realidade e as necessidades da nossa cidade. Depois do intervalo, a Prefeitura pede autorização à Câmara para implantação de parque tecnológico na cidade. E o vereador propõe divulgação de lista de espera por unidades de saúde. O Jornal da Câmara volta daqui a pouquinho. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos e ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, no canal da Cidadania. A Câmara de Guarulhos passou a contar com estagiários para as atividades administrativas por meio de convênio com o Centro de Integração e Empresa-Escola. Os estudantes são de ensino médio e superior e atuam nas áreas de comunicação, administração, tecnologia da informação e consultoria jurídica. Eles têm a oportunidade do primeiro emprego e do aprendizado em importantes setores da administração da Câmara. A contratação de estagiários é uma das medidas de modernização do Legislativo. O empresário Paulo Serza Ferreira foi homenageado no último dia 24 com o título de cidadão guarulhense. Ele atua no segmento de indústria plástica no município. O título foi proposto pelo ex-vereador Dudu do PR e aprovado em 2005. O parlamentar Rogério dos Santos, PSD, foi quem presidiu a sessão solene. O evento contou com a presença do deputado estadual Jorge Wilson, do PRB, e dos vereadores João Barbosa, do PRB, e pastor Anistaldo, do PSB. Além de familiares do homenageado e servidores da Câmara. Paulo César tem 59 anos e mora em Guarulhos desde 1956. A prefeitura enviou o projeto à Câmara para que seja autorizada a instalação do Parque Tecnológico na cidade. O local já está definido. Quem explicou melhor o projeto para o Jornal da Câmara foi o líder do governo na casa, professor Samuel Vasconcelos, do PT. Muito bem, o Jornal da Câmara agora então fala de projeto de lei. Hoje um projeto do Executivo, da criação do Parque Tecnológico aqui na cidade. Convidamos o vereador, professor Samuel Vasconcelos, do PT, líder do governo aqui na casa, para falar sobre o projeto. Primeiramente, boa tarde, vereador. Obrigado aqui por falar com o Jornal da Câmara mais uma vez. Boa tarde. Dizer que é um prazer muito grande estar falando sobre um projeto que é de grande importância para o município. Diga-se de passagem, hoje as grandes cidades, as metrópoles, disputam o apoio dos governos dos estados, o governo federal, para a implantação do Parque Tecnológico. E o prefeito Almeida, antenado com as inovações, mandou um projeto a esta casa, que creio que estaremos aprovando, para que seja implantado um parque tecnológico na região do Cumbica. Mais precisamente, ali entre a estrada de São Miguel e a Orlando Bergamo, uma área de 270 mil metros quadrados, quase 270 mil metros quadrados, que vai estar influenciando para que tenhamos novas tecnologias à disposição das empresas no município de Guarulhos. Só para a gente esclarecer alguns pontos, vamos tentar explicar primeiro o que é o Parque Tecnológico, para quem está em casa poder entender. Então, o Parque Tecnológico é uma nova tendência que tem no mundo, onde há investimento para as pesquisas, onde as empresas colocam os seus conhecimentos à disposição, e como frutos dessas pesquisas, acabam fornecendo elementos para novos mercados. Ou seja, é um centro de pesquisa, trabalho e empreendedorismo, mais ou menos por aí, né? É, você colocou de forma bem técnica o que é, mas resumindo, é o que eu coloquei. É um centro onde as empresas terão à disposição a possibilidade de ver investimentos na área de pesquisas. E hoje os terrenos para que se instale esse Parque Tecnológico estão ok com relação à documentação? Eu não sei se eram do Governo do Estado, se eram aqui da Prefeitura. Está tudo certo para que possa ser nesse local? Não, já está tudo certo. A área já foi determinada. Depende tão somente da aprovação desta casa. O Governo do Estado já deu ok, que entra como o principal parceiro. E creio que com isso o município vai ganhar bastante. O que você acha com relação ao Parque Tecnológico, em termos de importância para o desenvolvimento econômico urbano de uma cidade como Guarulhos? Eu acho fundamental. Na verdade, eu acho que nós já estamos atrasados. Guarulhos é um grande polo industrial e não pode abrir mão de ter um parque tecnológico para que nós possamos avançar ainda mais, tanto nas pesquisas como em novas tecnologias. E o projeto que a Prefeitura mandou, ele é autorizativo, é isso? É isso mesmo, é um projeto autorizativo. Os demais encaminhamentos a Prefeitura fará, mas precisa da autorização desta casa. Sem o que, quase nada funciona na cidade, né? Os vereadores precisam aprovar, né, vereador? Verdade, o Poder Executivo, ele apenas executa, mas quem autoriza, na maioria dos casos, são as casas legislativas, o que não é diferente com Guarulhos. Obrigado aqui por falar com a gente, vereador. Quero aproveitar só e fazer um convite para quem está em casa, que o senhor esteve aqui com a gente, assistir, recuperar um câmara em pauta que a gente fez sobre o Parque Tecnológico aqui na cidade de Guarulhos, com convidados especiais. Você pode acompanhar no site, rever esses arquivos, porque a gente fez um programa só sobre isso. Obrigado por falar com a gente aqui mais uma vez, vereador. Eu que agradeço e parabenizo a TV Câmara pelo grande trabalho que está fazendo e prestando à população guarulhense. Eu estou muito orgulhoso de fazer parte de uma legislatura onde a TV Câmara está atuando de forma brilhante. O vereador do PMN, doutor Laércio Sandes, propôs que as unidades da rede pública de saúde do município passem a divulgar uma lista de espera de pacientes. A intenção é que o usuário tenha uma noção mínima de quando poderá ser atendido em uma consulta, exame ou até mesmo um eventual processo cirúrgico. A medida já foi votada e aprovada na Câmara em segunda discussão e votação e aguarda a sanção do prefeito. Doutor Laércio explica agora a proposta. O nosso projeto surgiu da dificuldade da população de ter acesso à listagem, a uma transparência. Os diversos postos e unidade policlínica da cidade, a população tem bastante dificuldade em saber qual é a sua posição. É uma espécie de um concurso público. Você não sabe quando que vai ser chamado. Então a nossa sugestão através dessa proposta de lei é que a Secretaria da Saúde, através dos seus postos, policlínica e os demais pontos de atendimento, eles disciplinem uma listagem sem divulgar o nome das pessoas. Você pode colocar código, alguma inicial, alguma senha que a pessoa tenha acesso a saber qual é a sua ordem cronológica futura de atendimento. É um projeto simples, mas que traz um pouco de tranquilidade aos munícipes no que diz respeito ao guardar o seu procedimento, exame médico, passar pelo profissional da saúde, enfim, seria essa a finalidade. Do ponto de vista do projeto em si da redação, não é um projeto que traz despesa ao município, já que seria por meio eletrônico, ou traz? Eu não vejo despesa. Eu acho que se o governo pensar de uma forma interessante para a população, pela transparência, eu acho saudável. Eu não consigo enxergar despesa, porque ele já tem toda a estrutura, tem os meios eletrônicos, tem forma de divulgar até no sítio da prefeitura esse tipo de proposta, basta criar um link. Então, já tem todo o corpo de informática, então, eu não vejo despesa por si só. Muita gente tem reclamado para o senhor, vereador, que a espera está muito grande no atendimento aqui na cidade? A gente é questionado constantemente, tanto aqui na Câmara, o debate é quase que toda a sessão, como nos bairros. Eu acho que não seria o único, todos os vereadores passam por isso, não só por conta do atendimento, mas a falta de profissional suficiente para atendê-los. Então, a gente sempre tem que estar dando sugestão, ideias. E essa foi a minha proposta, para ver que seja aprovada e a população passe a ganhar com isso. Há confiança na sanção do prefeito, então, nesse caso? Eu posso afirmar para você o que eu tenho na mão, o que eu não tenho, jamais eu vou afirmar. Eu estaria pronto para a discussão e o debate. Vamos aguardar, né? Prefiro aguardar. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima segunda-feira com mais uma edição inédita para você. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri